Música 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 Oh, I don't wanna be another I'm praying for the things I've never done Don't let go, don't let go to my love Eu sou o cu, eu sou o cu, eu sou o cu Eu sou o cu, eu sou o cu, eu sou o cu Onde tá pesado? É tudo para mim Eu sou o cu, eu sou o cu 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 Eu sou o cu